gente, vamos plantar abacaxi, vamos aprender a plantar abacaxi, o abacaxi não tem segredo para plantar isso daqui você pega ele, coloca na areia de construção, ele faz assim, fica todo enraizado então vou mostrar para vocês, para não ficar com muita enrolação, como plantar abacaxi isso aqui é a muda de abacaxi, tem 60 pés de abacaxi, agora vamos plantar mais 6 vai ficar essa plantação de abacaxi aqui, então vou mostrar para vocês como fazer não precisa de segredo, nem muito fundo, o abacaxi não precisa de tanta água não, não precisa de muita água no abacaxi então vou plantar o primeiro aqui, para vocês verem, eu fui a plantar para a muda, agora aqui enraizado colocar aqui, não tem segredo o abacaxi não tem segredo para plantar e sempre que você for regar ele, o abacaxi, sempre rega ele aqui por cima, pelo olho dele aqui, nunca seca nada nunca regue ele pela raiz não, regue sempre aqui, aqui ele vai absorver a água para a raiz dele, ok? então vou mostrando para vocês a vida na roça então a vida na roça é assim que a gente faz, em plantar os abacaxi, ok? um está pronto, vamos para o segundo, estou sempre deixando espaço de um metro, porque eles crescem então ele, essa coroa dele abre muito, estão sempre deixando espaço de um metro, ok? aqui ó, peguei uma raizinha aqui, para atrapalhar então gente, eu vou plantar esse aqui para vocês verem vou plantar esse, vou dar uma pausa no vídeo e vou fazer primeiro os outros buracos para plantar ele, para não ficar muito longo o vídeo ok? ó, sempre lembrando, coloque na areia de construção, que ele fica rapidinho em raiz fica enche de raiz, tá vendo ó, como é que está? lindo aí você só coloca aqui com a mão mesmo, eu quando uso luva eu gosto de mexer com a terra mesmo com a mão, sabe né, com luva não sempre tomando cuidado, que o abacaxi você sabe que ele fura né sempre tomando cuidado, tá bom? então mais um finalizado mais um plantado, agora eu vou dar uma pausa no vídeo e vou fazer o outro, ok? aí eu vou cavar os outros quatro, quando eu cavar os outros quatro eu mostro para vocês a continuação, ok? isso aqui é a coroa do abacaxi, isso aqui eu vou plantar, mas isso aqui demora muito para dar fruto, tá? o bom mesmo é você pegar o brotinho já dele, né? é isso aqui ó esse daqui já é o broto, tá vendo que eu colhi o abacaxi aqui já é o broto dele, ó tô plantando aqui já, tá vendo já as mudinhas vou rapidinho para não demorar muito no vídeo ok? então isso aqui já é tudo as mudas do abacaxi que eu já colhi o abacaxi e agora aproveitei as mudas deixei as mudas mais uns três meses para ela ficar assim aí a muda fica desse jeito aqui, tá vendo? vai ser só atrair ela para plantar e pronto e tá finalizada aqui ó aqui tô terminando não tem segredo gente não tem segredo para plantar abacaxi, tá? é um ano, um ano você conta doze meses doze meses você começa a ter fruto e sai se plantando do... o broto, né? sem ser o broto, né? se plantando... é o... como se dê a mudinha, né? a coroa do abacaxi ela demora muito é dois anos para poder dar um abacaxizinho ok? deixa um gostei aí muito obrigado a todos aí, vida na roça! não vai levar é um dúis